Você com outro assunto, meio dia 12, olha só, polícia prende mais duas pessoas usando registros de profissionais da saúde falsificados. Uma mulher que se passava como ginecologista foi presa em uma clínica na Zona Oeste e uma falsa dentista foi presa em flagrante pelos policiais. Vamos ver agora na reportagem, olha só, roda pra mim. Você é dentista? Não, sou estudante de ontologia. O vídeo mostra o momento da abordagem policial. A falsa dentista foi identificada como Marina Campista. Ela foi presa nesta clínica que fica nas imediações da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Por que o WhatsApp de vocês fala que você é doutora Marina Campista? WhatsApp de quem? Eu tenho aqui a conversa. Não. Você também posta a foto fazendo clareamento. Você não tem estágio aqui na clínica. Olha só, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, você vai acompanhar a gente até a Delegacia do Consumidor, tá bom? Pode descer. A ação foi desencadeada pela Delegacia do Consumidor com a ajuda do Conselho Regional de Odontologia. E nós conseguimos identificar através de redes sociais e de trabalho de inteligência também, que essa pessoa estava fazendo, exercendo atividades típicas de dentista, sem ter a capacitação para isso. Nós conseguimos constatar que nem estudante de odontologia ela era mais, já que havia suspendido o seu curso. E não só ficou por aí. Teve mais gente sendo enganada no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, uma falsa ginecologista foi presa nessa clínica em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Ela cobrava R$ 100,00 por uma consulta. Conhecida como o doutor Inês, a falsa médica também fazia exames em mulheres grávidas. Em menos de sete dias, quatro suspeitos foram presos, acusados de falsificar registros para trabalhar na área de saúde. Nenhum deles tinha formação acadêmica concluída e, mesmo assim, faziam atendimentos como profissionais. Na semana passada, o boliviano Iver Luiz Peredo foi encontrado nesse posto de assistência médica de São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Ele usava a assinatura de outro médico, identificado como Douglas Freitas. Na Thiery da Silva Nascimento, foi capturada na zona sul do Rio. Ela usava um crachá falso de estagiário em medicina para trabalhar no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O delegado fez uma alerta para o consumidor. Nós recomendamos que os consumidores que suspeitarem da atuação de algum profissional, que eles entrem em contato com o Conselho Regional de Odontologia, entrem em contato com a Delegacia do Consumidor, porque nós iremos apurar, iremos orientar para que casos dessa complexidade, dessa gravidade, não aconteçam.